Meu nome é Nath Andrade, tenho 31 anos, estou aqui desde 2019, faz 3 anos, mas não é a primeira vez que eu me encontro privada de liberdade. A primeira vez foi em 2013 e fiquei 3 anos também. Você já se sentiu discriminada? Eu já me senti, porque enquanto não sabiam que eu era portador do vírus, do HIV, estava tudo bem. Daí quando as pessoas começaram a descobrir, por causa que o medicamento entra lá para a gente, a gente tem que tomar para fazer o tratamento, daí às vezes não é muito a forma que vai, aí as pessoas acabam descobrindo. Então, aí quando descobriram, tipo, queriam separar meu copo, meu talher, meu prato, eles acham que vão transmitir, pelo simples fato de eu colocar a boca onde eles colocam. E você está me dizendo que lá na cela, no alojamento onde você convive, isso acontece com as próprias pessoas que estão lá no alojamento contigo, é isso mesmo? Na mesma cela, tipo, é dessa forma, na mesma cela. E as pessoas que estão com você, você acha que elas sabem como que o HIV se transmite? Hoje, tipo, agora a gente tem mais palestras sobre, né, por acaso tem uma psicóloga que fica responsável com a gente, a proporção já é IPT, hoje mais, já é mais, tem mais informação, mas, tipo, até o final do ano passado as pessoas eram muito legal, então achavam que passavam pelo simples toque, tocar, achavam que já passavam contaminados, aí eles também. Uma outra situação onde possa ter tido, assim, algum sinal de discriminação em relação à pessoa que é portadora de uma doença infecciosa, quer seja pelos colegas, quer seja pela equipe que cuida de vocês, quer seja pela segurança? Pela segurança, não, pela equipe que cuida da gente, não, mas entre internos, a gente na cela, é o tempo todo, tipo, porque se uma que não tem sabe que a outra tem, tipo, qualquer discussão fala que você é idético, você tem AIDS, você é doente, isso rola muito. E esse tipo de situação, você acha que pra algumas pessoas pode desestimular a continuar o tratamento? Com certeza, se a pessoa tem, acha que tem, ela não tem coragem de ir lá fazer o exame por medo de descobrir, e por, tipo, as outras pessoas vão saber, não, não vou tomar aqui porque todo mundo vai descobrir, e eu não quero passar por aquela pessoa que tem, passa, que eles veem, né, tipo, eles não fazem o exame por medo do preconceito em si. Obrigado.